Há um sol a riar, num céu azul, uma voz a cantar, que se faz ouvir com palavras de amor. Há um sol a riar, num céu azul, uma voz a cantar, que se faz ouvir com palavras de amor. Há um sol a riar, num céu azul, uma voz a cantar, que se faz ouvir com palavras de amor. Há um sol, uma voz a cantar, que se faz ouvir com palavras de amor. Há um sol, uma voz a cantar, que se faz ouvir com palavras de amor. Há um sol, uma voz a cantar, que se faz ouvir com palavras de amor. Há um sol, uma voz a cantar. Há um sol, uma voz a cantar, que se faz ouvir com palavras de amor. Há um sol, uma voz a cantar, que se faz ouvir com palavras de amor. Há um sol, uma voz a cantar. Há um sol, uma voz a cantar. Há um sol, uma voz a cantar.